Então, faz muito tempo que eu não falo de nenhum gringo nesse canal, pra você que é mais antigo aqui sabe que na época das gameplays de fundo eu costumava falar bastante de gringos, essencialmente porque as tretas de lá são mais interessantes e sempre tá acontecendo alguma coisa lá, mano, é incrível, nunca, nunca falta treta. Então, como o canal tá meio em baixa nas rios recentemente e eu tô sem conteúdo, vamos falar de gringo, né, por que não? Se isso não aumentar as rios eu provavelmente vou ter que começar a fazer shorts, mano, porque aparentemente é a única coisa que o YouTube tá recomendando nos dias de hoje e eu não queria me render os shorts, cara, puta merda. De qualquer forma, hoje eu tô aqui pra falar de dois caras chamado Island Boys, eles são dois irmãos e eles fizeram muito sucesso há um tempo atrás, eu acho que eles fizeram uma música aí que meio que estourou, sabe? Eles são rappers, eu acho que dá pra perceber, são todos tatuados aí, bem do gênero, mano, esses caras gostam de tatuagem. Só que assim, mano, eles fizeram essa musiquinha aí, ficaram famosos por um certo período de tempo, só que a fama deles acabou, mano, ninguém mais ligava pra eles, ninguém mais dava a mínima pros dois irmãos. E assim, cara, como eu já falei em alguns vídeos passados, a fama, ela é um negócio muito viciante, sabe? Quando você consegue experienciar isso, quando você tem uma pequena amostra do que é a fama, isso meio que te vicia, mano, isso meio que pega em ti, sabe? Você leva por aí, se achando tal, se achando famosão, achando que é melhor que as outras pessoas, sabe? É mais ou menos assim que acontece, com algumas pessoas, claro, não tô generalizando aqui, mas aconteceu com esses dois, eles eram bem viciados na fama e não conseguiam viver sem esse aspecto crucial na vida deles, entendeu? Então eles pensaram, porra, como é que a gente vai voltar aos holofotes? Como é que a gente vai fazer as pessoas voltarem a falar de nós, se interessar por nós dois? Vamos fazer uma música que faça sucesso de novo? Vamos, sei lá, criar um conteúdo da hora? Vamos fazer um podcast aí? Não, vamos fazer incesto, pois é, vamos se beijar na frente da câmera aqui, porque é isso que irmãos fazem, né? Então é, basicamente o jeito que eles pensaram em voltar pros holofotes foi praticando incesto, porque esses dois são irmãos, como eu já mencionei, e eles fazem vídeos por aí, sabe? Coisa básica, beijando um na boca do outro. Falando que não tem problema nenhum fazer isso com o irmão, tá ligado? E todo esse tipo de coisa. Eu me deixei com o irmão, sim, eu me deixei com o irmão, sim, eu me deixei com o irmão, sim, eu me deixei com o irmão. Sim, eu fiz com o irmão com o irmão. Se você quiser, você pode se inscrever aqui, então você consegue ver. Quem importa se eu me deixei com o irmão. Eu acho até engraçado toda essa situação Porque, cara, eu acho que assim Cinco minutos de você sentar um pouco Na sua cama ou antes de dormir Você consegue pensar em coisa melhor Pra você voltar a ser famoso, tá ligado? É sério que, porra, eles sentaram assim Um na frente do outro, dois irmãos E chegaram à conclusão de que Pra eles voltar a ser famoso Eles precisavam de incesto, mano Precisavam se beijar um na frente da câmera Eu sei lá que ideia de jegue é essa Mas já que foi o melhor que eles conseguiram O que a gente tem pra fazer a não ser olhar pra isso E dar risada, cara Have y'all ever kissed each other? That's weird We're blood twin brothers That's so weird Like, we have girlfriends Like, why would we kiss each other? Why would y'all ever kiss this kid right here? So weird That's gross Why would you even think about each other? Oh my God Eu acho que tá engraçado Que um deles menciona Que tipo, não, não Beleza, eu faço coisas aqui com meu irmão Eu faço isso, faço aquilo Mas eu ainda pego mais garotas Do que muitos de vocês aí juntos Eu sou hétero, mano Eu só faço coisinhas aqui com meu irmão Mas eu sou hétero É, é de certa forma cômico, mano Eu acho que o que me resta é rir Porque eu já fiquei muito puto com o planeta Terra E esse tipo de coisa não Não vai me tirar do sério hoje Hoje não E assim, cara De certa forma Toda essa pataquada deles Deu resultado Porque na gringa Eles estão sendo muito falados Tem vídeo Atrás de vídeo Falando desses dois, tá ligado? Então Se eles queriam fama Tá aí a fama Não é uma fama muito positiva É bem negativa de fato Mas é aquela história, né? Falem mal ou falem bem Mas falem de mim É o que interessa no fim do dia Eles também andam falando que Porra As pessoas são homofóbicas Porque tem muita gente Hateando esse relacionamento Deles dois Eu acho que Não é o caso das pessoas Serem homofóbicas, tá ligado? Eu acho que é mais pelo fato De você estar praticando incesto Então Então é foda, sabe? Não é questão de homofobia Nem nada Eu pessoalmente Não tenho nada contra gays Mas eu tenho contra incesto Eu acho que Assim Os valores ainda não se subverteram Tanto a ponto de De incesto ser normalizado Mas eu acho que Daqui Daqui uns anos vai ser Infelizmente É esse o nível Que é a humanidade, tá? Kissing your brother On Twitter Is wow There's no proof Of us kissing on Twitter Yeah There's no proof I don't know What you're talking about Yeah That's completely wrong E pelo que eu vi Também nos vídeos Que eu assisti aí No OnlyFuzz Porque eles abriram O OnlyFuzz Eles estão praticando Sabe Um no outro Então Tá Tá nesse nível A situação E Sei lá mano Sei lá Eu acho que No fim do dia Não precisa ir tão longe Por atenção É só o que eu penso E caras É extremamente louco Ver esse tipo de coisa Porque como Como eu fiquei na internet Por muito tempo Procurando conteúdo Eu já vi Muita gente Desesperada Por atenção Tá ligado Tipo tinha Um cara Que fiz um vídeo Há muito tempo atrás Que ele começou A fingir que era maluco Pra conseguir a atenção Que ele um dia tinha Tá ligado Teve mina Que bebia mijo De cachorro Pra conseguir atenção E todo esse tipo de coisa Mas eu nunca vi Isso de fato Entendeu Então É É toda uma parada nova Pra mim Entendeu Eu acho que Assim A única dica Que eu tenho pra você No fim disso tudo A única dica Que eu posso te dar O único conselho De amigo É que Se um dia você Ficar famoso Perder toda a sua fama E tentar De alguma forma Voltar os holofotes Tente Tente fazer algo Não muito Não muito escroto Nesse nível Tá ligado Tente Sei lá Fazer algo melhor Que atraia a atenção Das pessoas Não algo que Elas vão sentir Nojo de você Acho que é basicamente Esse o meu conselho final Não tem muito o que falar Sobre aqui É dois Dois patetas Idiotas Fazendo burrice Na internet Por o máximo De atenção Tá ligado É coisa Coisa de outro nível Cara Coisa Coisa de maluco Mas de novo A gente tá na terra Sem lei da internet Então Não se pode esperar Muita coisa De qualquer forma Eu só queria comentar Um pouco Sobre esse caso Porque Como eu falei No começo do vídeo Faz tempo que eu não falo De gringo E esse E esse caso É deveras interessante Sabe Não é interessante De uma forma boa Mas é bizarro E às vezes eu curto comentar Umas bizarrices Aqui com vocês De qualquer forma Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o like Comenta e compartilha Vejo vocês por aí Se cuidem Vão pela sombra Até mais E tchau Tchau Tchau